E vamos para as notícias? Olha, o programa Tela Política da nossa plataforma de vídeos Tela 2 disponibilizou hoje mais episódios da temporada de entrevistas com os prefeitos eleitos. Veja agora um trecho da entrevista da prefeita de Nova Granada. Como que a senhora enxerga nessa retomada da economia a partir do ano que vem o papel do empreendedorismo em Nova Granada? Em Nova Granada, e acredito que em muitas cidades pequenas, nós temos microempresários que têm que receber incentivo. Aquele pessoal que começa montando uma lojinha de vender bolos, pequenas fábricas de costura, e que precisam de incentivos, precisam de organização de caixa, precisam de aprender a fazer tudo isso. Então, nós trouxemos o Sebrae, nós trouxemos um ganha-tempo para Nova Granada, onde a gente tem o Sebrae, o Pátio, o Banco do Povo, o Detran, né? Estávamos trazendo o RG também. E, então, a gente fez isso acreditando no microempresário da cidade. Quando o assunto é a saúde, a senhora é médica, então pode dizer melhor do que qualquer pessoa sobre esse assunto. Quando o assunto é a saúde, o que a senhora acha que a cidade acertou? E o que a senhora acha que a cidade errou durante esses últimos quatro anos? E agora potencializados pela pandemia nessa reta final? Olha, a cidade, eu tenho muito orgulho da parte de saúde, especialmente do emergencial. Por causa do seguinte, quando nós vimos que existia pandemia, quando foi o carnaval e que ela chegou no Brasil, montei a unidade respiratória. Na época, eles falaram, para que tanta unidade respiratória? Eu falei, gente, eu sou formada há muitos anos. O primeiro caso de AIDS que eu vi foi em 87, na cidade. Não existia AZT. Eu vi a gripe suína, em 99. Depois a gente viu que o Tamiflucum bati a isso. Então, quando eu vi como que ia ser... Vou ficar preparada. Nós não podemos. Vai ter a doença, só não vale morrer. Morrer não está proibido, ok? Como fizemos esse combinado. Então, a gente montou uma equipe separada, a porta de entrada separada. Ainda estamos com a unidade respiratória. Porque ainda a pessoa falou assim, não, vai desmontar. Não vou. Segunda onda. Não errei. Não errei. A segunda onda está aí com tudo e vai piorar Natal. Porque não temos a vacina ainda. Quando eu vou desmontar, segundo a unidade respiratória, não vai que a vacina bater. População vacinada, tudo tranquilamente resolvido. Se a gente pode dizer, aí a gente faz o desmonte. A gente pode dizer, aí 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 a gente pode dizer,